Salve, estamos aí de volta, mais um mês, batendo firme na sua porta, no seu celular, na sua casa e no seu coração. Galera, aqui é a Portal Céu, nós temos esse canal maravilhoso que se chama Canal Portal Games. Isso aí. E nós fazemos os vídeos da loja Portal Games e também da loja Portal Céu. Toda terça-feira é o nosso dia de gala, o dia que nós fazemos o vídeo sobre... Xiaomi! E também sobre videogames. Isso aí. Agora há pouco eu fiz um vídeo na Portal Games, que foi muito bacana, espero que vocês acompanhem lá também. Deixe o like, se inscreve e até a próxima, valeu! Valeu! Aqui o nosso WhatsApp, número 11991108550. Isso aí. Se alguém da equipe estiver disponível, eles vão te responder, senão o robô vai te responder. Não, brincadeira. O Cristiano Ronaldo? Nós não temos atendimento eletrônico, é uma pessoa. Ou o Igor, eu mesmo, a Paloma, que também é meia pessoa, digamos assim, atende vocês aí pelo WhatsApp. Loja aberta e funcionando de segunda a sexta, das 9h às 17h, aos sábados das 8h às 14h30. Isso aí. Temos convênio com estacionamento para você que vem de carro aqui na Avenida Ipiranga 1221. Aqui do lado. Estamos próximos das principais estações de metrô e trem. Estação São Bento, República, Luz, Júlio Prestes, todas as linhas de ônibus, muito policiamento, muita segurança, muito preço bom. Então, aceitamos o seu videogame como parte de pagamento, aceitamos o seu iPhone. Aqui você compra, aqui você ganha na hora. Três presentes. Três. Três. Essas são as heranças que a Bruna deixou para nós, né? Verdade, né? Ela falava três presentes, não é brinde, é presente que a gente manda, porque ninguém manda, é um presente. Capa, película e também leva o fone de ouvido, galera. Isso aí. Que a gente manda aqui com todo carinho e amor para vocês. Somos especializados nos androides da linha Xiaomi. Isso aí. E eu não sei porquê que o Igor, nós estamos com pressa hoje, a gente está gravando o vídeo na quinta, não, na quarta. Amanhã é quinta, véspera de feriado, né? E sábado... Sábado não tem nada a ver com o nosso vídeo, né? Mas tem o dia de sábado que acontece toda semana. Esse aparelho provavelmente vai ser vendido no sábado, porque ele foi mostrado no vídeo do canal TheDroid, também no nosso Instagram. Aqui nós temos o Xiaomi 14. Abre junto comigo aqui para a gente dizer que a gente é parceiro, a gente é equipe, a gente é família. Uau! Olha isso! Xiaomi 14, você pode soltar? Pode. Xiaomi 14, 512, 12 GB de RAM, processador 8G3, 8G3. Gostou? Esse aqui é o processador mais top já fabricado na história dos processadores da Qualcomm, Snapdragon 8G3. Isso aí. E esse bendo, galera, veio lá de Dubai, Dubai, com o fone Redmi Bud 5 Pro, mais o Xiaomi Smart S3. Só vendemos o conjunto completo, quer saber o preço? Chama lá no WhatsApp, é só para você degustar, sentir o gostinho. Não vai ver esse produto em outras lojas no Brasil. Não encontra. Portal Cell especialista em novidade. Nós só trabalhamos com lançamentos. Ou seja, a linha Note 12, que chegou agora na loja Xiaomi, já está saindo do nosso catálogo. A gente já tem o Note 13, já temos o Xiaomi 14. Isso aí. Já temos o F5 Pro, que é um aparelho que já pode se dizer comum. Aí nós temos o X6, X6 Pro, M6 Pro e temos os melhores preços. Os melhores. Então, vou falar os preços para vocês acompanharem e verem se eu estou brincando ou se eu estou falando a verdade. Vamos lá. Redmi 13C, 128 GB, 4 GB de RAM, por apenas R$ 799,00 no precinho à vista. Rapaz. Versão de 128 GB, 4 GB de RAM, R$ 850,00. A versão de 128 GB, com 6 GB de RAM e R$ 950,00. A versão de 256 GB, com 8 GB de memória RAM. O preço está sensacional. Promoção no Poco X6, 256 GB, 8 GB de RAM, no precinho, por apenas R$ 1.799,00. E a versão de 256 GB, 8 GB, é isso? Isso. R$ 1.799,00, muito bom. Com 12 GB de RAM, por apenas R$ 1.899,00, ou seja, se você quiser aumentar a memória RAM, R$ 100,00 de investimento a mais, você pega a memória 12 GB. Lembrando que quem tem o aplicativo Xiaomi, como é que é? Conta Mi, tem que ter o quê? Exatamente. O quê que tem que ter para poder aumentar a memória RAM? Vai ter que ter um aparelho da Xiaomi principalmente. Senão você não vai conseguir essa função. Somente a Xiaomi disponibiliza, para quem tem os aparelhos Xiaomi, ela... Expansão de memória RAM. Então ali você aumenta em mais 4 GB, ele vai para 16 GB, se você tiver a versão de 12 GB. E a versão de 8 aumenta 3, vai para 11. Vai ter um ótimo desempenho, é um aparelho gamer, tá bom? Note 12, tela de 120 Hz, bateria de 5.000 mAh, carregador é 33 ou é 18? 33. 33 watts, carregador turbo galera, R$ 949,00, tá no nosso catálogo, só para inscrito do canal, 128, 4 de RAM que vai aumentar para 6, tela de 120, vale a pena, Snapdragon 685. 5 completo. E falando de completo, temos o Poco X6 Pro, de 256, 8 de RAM, no trecinho, lançamento para vocês, por apenas R$ 299,00. E ele de 512... R$ 299,00... R$ 299,00... Gente do céu! E de 512... Qual o tamanho da memória? Supernougat ficou perdido. 256, 8 de RAM. R$ 299,00. E tem ele de 512, uma memória maior, meio tera de memória, por apenas R$ 2,450,00 para vocês, pessoal. E a versão de 512 é 12 GB de memória RAM, vale a pena. 12S, 256, 8 de RAM, câmera de 108 megapixels, R$ 1.249,00, gente. Olha isso! Foi sensacional, hein? E temos o Poco X5, 128, 6 de RAM, por apenas R$ 1.350,00. E o T256, 8 de RAM, por apenas R$ 1.499,00 para vocês. Snapdragon 695, super aparelho, hein? Câmera de 64 megapixels. Também por R$ 1.350,00, o Note 12 5G de 128, 6 de RAM, que é um aparelho da linha intermediária, um aparelho top, com tela de 120 Hz, viu? Bateria de 5.000, carregador de 33 watts, um ótimo conjunto. Ó, falando em tela de 120 Hz, temos o Poco F5, com a câmera de 64, carregamento de 67 watts, câmeras excelentes e o processador 7G 2, isso aí, né? 7G? Tchuu! 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 Por apenas R$ 2.450,00. R$ 2.450,00. Toda vez que você fala esse tchuu, eu lembro daquela banda que eu gosto muito, que é aquela banda que toca viva lá na vida, U2, aquela banda U2. É, U2, U2, U2. Ó, gente, tá aqui, 12 Pro, é porque eu lembro fazer o que, associou. 12 Pro, Note 12 Pro, 256, 8 de RAM, completo. NFC, carregador de... Carregador, esse é o? 12 Pro. Ah, 67. 67 watts, câmera de 108, conjunto top, galera. R$ 1.599,00. Olha esse preço. R$ 1.599,00. 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 para vocês, R$ 1.149,00, já é o preço que estava sendo vendido o Note 12, já está valendo muito a pena, R$ 1.149,00, R$ 128,00, R$ 6,00 de RAM, também temos a versão R$ 2.56,00, R$ 8,00 de RAM, por R$ 1.249,00, top demais, sensacional, vale a pena. Temos o Xiaomi 3C Lite aí para vocês, tá bom? Só dá um break agora, esse aparelho vai estar sendo anunciado por um preço especial, pois é a última unidade disponível, não vai voltar mais, logo logo está chegando o Mi 14 Lite, não tem mais os nossos fornecedores, então não dê, se você quer comprar um aparelho com a tela curva, fino, com câmera ultra slim, câmera de 108, 5G, o Igor vai fazer a melhor promoção para vocês. Eu vou mostrar para vocês o preço que estava no tato antes, atrás. Igor do céu, não mostra, o pessoal vê essa letra e vai pensar que a gente é médico. Vixe Maria, precinho para vocês, por apenas R$ 2.199,00, preço para se levar, comprar e tchau e pensa e é isso. Você tirou R$ 300,00? Vai ser isso, é esse preço. Ó, lembrando que a gente gravou um vídeo na quinta, para sair na sexta, que é feriado, já no canal TheDroid. Não garanto que esse aparelho vai estar disponível, tá? Se a gente sempre explica, é porque a gente não gosta de fazer um vídeo, trazer uma pessoa com uma expectativa e depois chegar na hora, não ter o produto. Tem outras várias opções que a gente vai poder te oferecer, mas esse aparelho aí está num caso aí realmente de bota fora. Bota fora. Manda essa sequência então, os três. 13 Pro 4G, 256, 8 de RAM, R$ 1.650,00. Lembrando que a linha Pro tem a câmera melhorada, tem o NFC, tem o carregador de 67 watts e câmera de 200 megapixels, vale muito a pena. É muita coisa. E o 13 Pro da linha 5G por apenas R$ 1.950,00. É um aparelho sensacional, completo, top mesmo. Vale a pena e o preço está sensacional também. Top. E o que eu não tenho para mostrar aqui, mas eu tenho aqui na loja, você pode vir buscar, é o 13 Pro Plus. Isso é muito. Versão de 512, 12 GB de memória RAM, carrega até 120 watts, já está chegando os novos modelos que não estão vindo mais com o carregador, consulte na hora da compra. Câmera de 200 megapixels, IP68. É muito bom. O que é IP68, Vivi? Resistência à umidade, à líquidos. Se acontecer de ele cair na água ou cair uma água nele ou chuva, você que trabalha como motoboy, você que às vezes está exposto a chuva, umidade, que gosta de levar o aparelho para o banheiro, esse é indicado. Não é a prova d'água, não é para enfiar, tirar a foto, que não é essa função dele. Mas ele tem sim o IP68, que é uma resistência à umidade, que os outros aparelhos não têm, tá, galera? R$ 2,799. Preço top. Preço fenomenal. Se que a gente se torce. O que eu preciso que vocês façam? Assista o vídeo, senão esse preço não está valendo. Exatamente. Você vai chegar aqui e a gente não vai passar esse mesmo preço para você. Se inscreve no canal, que é para inscritos. Ativa o sininho das notificações. E se puder, compartilhe o nosso vídeo, galera. Compartilha aí. Vamos compartilhar isso aí. Na sua rede, compartilha com a família. Se não gostar, indica para a sua sogra, que já é uma... Pelo menos alguém vai ver, né? E é isso, galera. Brincadeira, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, vem para a loja. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus